Com o objetivo de conectar pessoas e promover o contato com diferentes referências artísticas, o Afro Reg e a Light criaram o projeto Cultura de Ponta. São 40 encontros, divididos em eixos temáticos, com a missão de garantir um espaço de exposição, divulgação e intercâmbio cultural. A gente se encontra aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela presença. Para todos estarem aqui disponíveis, para a gente dar continuidade no projeto que a gente tem feito já há algum tempo aqui, que é o Cultura de Ponta. Esse momento que a gente está falando agora, a gente está falando sobre a cultura do esporte. É um prazer estar aqui com vocês para fazer essa discussão sobre o legado da Copa. Será que teve, gente? Fica a dúvida aí. A gente fez, segundo os jornalistas internacionais, a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Ao ponto da imprensa inglesa, que é uma das mais críticas do mundo, falar que a Copa do Mundo tinha que ser de 4 em 4 anos sempre no Brasil. Hoje a gente tem um absurdo no Brasil. A educação física não é mais matéria obrigatória nas escolas. É um dos maiores absurdos que pode existir em um país olímpico para receber uma Olimpíada daqui a 2 anos. Quando você é criança, se você passar de um limite, aquele talento ali já foi jogado fora. Tanta coisa legal para perguntar para o Tinga, mas a gente vai ter que falar sobre isso, que ainda hoje a gente tem essa babaquice, ter torcedor na arquibancada, ter dirigente, que tem preconceito por causa de cor de pele. Porque a raça que existe, a raça que a gente sabe é uma só. É a raça humana e a cor pouco interessa. A etnia, a cor, o credo, a religião, isso é uma grande bobagem. Eu comecei a jogar a bola com 15 anos. Se eu não me tornasse um jogador profissional, eu certamente ia ser um cidadão e que qualquer outra área que eu fosse trabalhar, eu teria êxito, teria sucesso. O fisiculturismo eu levo como um esporte, não como uma coisa para a minha vida. E é realmente bem difícil conciliar. Mas quem ama fazer aquilo, se você fizer isso com dedicação, com foco, com disciplina, acho que essa é a essência de todo esporte, você consegue chegar no seu objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.